Música Boa tarde! Vai, vai Dudu, vai Dudu Até o fim Dudu Falou alguma coisa a gente ali Fala Chega Calma Luka Vai, vai, vai Tem Dudu Tem Dudu Estamos do lado meu Vem Não vai de vente Sai Luka Vem daí, Carlos Calma, cara A minha serrência tem deputada Vai de vente 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 Ou você vai para a arquibancada Daqui não Você sabe que não Ou vai para a arquibancada Ou vai para a arquibancada Ou vai para a arquibancada Vem que parece que pega a porta Quem vai no final É campeão É campeão É campeão mexerique é pra cá a a a a a a a a Obrigado. Ok, gente, uma salva de palmas para a equipe, campeã e vice, por favor. Campeão, é campeão, 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 campeão. Gostaria de agradecer a presença de todos, a festa do Reba, e um grato entre vocês. Maravilhoso menor que é o Daniel. É! Valeu, moleque! Dá tapa, dá tapa, Peu, dá tapa, Peu! É, vai, tu é droga. Vamo Caico, vamo Caico, vamo Caico. Já é o final, vamo, segura a marcação, vamo! Vamo! Campeão, vamo. 小 용 coming! Manlu, vai. Habitativo 광 Strategia Agora é um menino assim, que não é mal educado, é um menino bem educado. Não resiste a respeito. John! GOL! 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 Isso! Ó pra Pedro, rapaz! Merdei esse pedaço aqui pra me merdar, hein, galera? Entendeu? Não fala nada com ele! Gol de Pedro, ó! Porra! Porra! Porra, senão não atrapalha ele, hein, rapaz! Bora! Perdeu! Perdeu! Auuu! auuu! Que vuinha aquiro? Esse aqui é lá Pequeno meu Formiguinha, rapaz 3x0 A gente? É O primeiro, o primeiro tempo, começou logo A gente? A gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.